E neste mês, o pré-sal completa 15 anos de produção com perspectiva de crescimento expressivo para os próximos anos. De acordo com a Petrobras, 11 novas plataformas devem ser instaladas até 2027. O plano estratégico da Petrobras para o período que vai até 2027, destinou 64 bilhões de dólares para investimentos em atividades de exploração e produção. 67% desses recursos serão destinados ao pré-sal. O plano prevê a instalação de 11 novas plataformas e, com isso, espera produzir um total de 3 milhões e 100 mil barris de óleo por dia em 2027, sendo 2 milhões e 400 mil no pré-sal, o que representará 78% do total da produção. Entre os campos já em operação, o que fica localizado em Búzios, no Rio de Janeiro, detém o posto de maior campo em águas ultraprofundas da indústria mundial. Em junho, o complexo, que completou 5 anos de operação, alcançou uma produção acumulada de 1 bilhão de barris de óleo. O plano prevê a instalação de 1 bilhão de barris de óleo.